Oi pessoal, eu estou aqui no ateliê da Tia Kera e vou ensinar vocês a fazer a Magali. Se inscreva no canal se você gostar desse vídeo, dá um like. Gente, hoje a gente vai conversar com a paleta de cores. O vestido da Magali é amarelo, então eu vou misturar um pouquinho de amarelo com branco para dar a cor do vestido. Gente, vamos fazer a pintura amarelo. Gente, eu já piquei de cor de perna. As pernas e os braços. Agora eu vou misturar o vestido. E aí 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 Oi gente, eu já terminei aqui de pintar a pele e agora eu vou pintar os olhos. Cortinho Tinta preta e o cabelo. E aí 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 Gente, agora eu vou fazer os olhos Eu vou mudar de pincel Porque esse pincel é grande Qual que você vai usar? Eu vou usar esse Nossa, que pincel lindo Vamos mostrar pra eles? Todo decorado da Minnie Quem te deu? Tia Ké Então vamos pintar os olhinhos? Vamos Oi pessoal Agora eu tô fazendo a boquinha Parece um bigode Mas é a boca É o fundo da boca, né Ju? É Música Oi gente Agora eu vou fazer a língua E depois a melancia Quais cores você vai usar? Vermelho na língua Vermelho na melancia Branco E verde Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu te terminei meu quadro. Esse quadro é um presente para minha prima. Nossa, Júlia, que lindo que ficou. Parabéns, viu?